Voltamos a falar com o homem do chapéu, Giovanni Júnior, que traz informações de um salve aplicado no bairro Araéz, aqui em Cuiabá. Vai, Didio! Muito bem, Divaldo. Salve! O espancamento acabou sendo registrado pela Polícia Militar e também pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, contra um rapaz que vive na condição de rua. O mesmo foi encontrado em uma rua, bem próximo do Hospital Ortopédico, como referência paralela com a Avenida do CPA, com as duas mãos arrebentadas. De acordo com o rapaz, ele acabou levando 20 pauladas em cada mão para que pudesse pagar por uma droga que ele teria supostamente furtado. Ele não pôde explicar para a polícia onde seria a casa a qual ele foi levado, mas quando a polícia encontrou ele, encontrou com as mãos arrebentadas, com as mãos inchadas, deitado no chão com muita dor, e a partir dali, o primeiro atendimento foi dado pelo SAMU e, posteriormente, ele foi encaminhado ao Hospital Municipal de Cuiabá. Não há informação se ele tem passagem criminal ou não, porque o nome que ele passou para a polícia militar, que é a base Araéz do 10º Batalhão, não dava checagem. Então, há grande possibilidade que ele tenha mentido ou não tenha passado o nome dele verdadeiro, mas foi nessas condições que o mesmo foi encontrado após o espancamento popularmente conhecido como Salve, praticado por um grupo de pessoas dentro de uma casa com um pedaço de madeira. O mesmo, segundo ele, teria furtado a droga desses traficantes ou boca de fumo e, a partir dali, ele foi pego pelos marginais que acabaram aplicando este salve ou este espancamento contra o rapaz. O mesmo ficou internado no Hospital Municipal de Cuiabá, recebeu atendimento médico até que as mãos dele pudesse desinchar e, ali, ele acabou sendo liberado posteriormente para que voltasse às ruas. Edivaldo?